Tô dando bem, bem, doze de fazendeiro, vixi, cara morreu, cara morreu, iremos alvo, caralho, o ogro tá matando, vem mais, vem mais, tem que matar de um tiro a distância, dozônio de fazendeiro, e aí, obrigado pelos follows, que bem-vindos. Ai, vou morrer, quem é? Negiflash, obrigado pelo follow, sejam bem-vindos. A gente tá tomando o B, isso aí, vamo lá. Eu tô tomando o B. Tomando o B. Vamo lá. O inimigo tem dois objetivos, continuem atacando eles. Peguei B, peguei B. Estamos controlando o B. Não sei o que eu já tô, velho, perdi a sua arma, eu sei. Ai, mano, eu preciso pegar o... O esqueminha pra ter duas armas de uma mão. Duas armas primárias. Isso é rapidinho, super. Sim. E aí, obrigado pelo follow, sejam bem-vindos à live. Ronaldo! Ronaldo! Brilha muito Corinthians. Ronaldo, seja bem-vindo à live, Ronaldo. Pode brilhar muito na minha live aí. Doze de fazendeiro. Doze de fazendeiro! Tô matando todo mundo. Matou a Mercy! Beleza! Isso aí pegou braço, quase. Que? De onde veio esse tiro? Você tem um sotaque, é de onde? Mia, eu sou de juiz de fora, Minas Gerais. Ele é mineirinho... Da minha terra. É, terrâneo que chama, né? Oi! Conterrâneo. Conterrâneo? Conterrâneo. Sou de juiz de fora, sacanagem. Esse brilha muito no Corinthians. Foi mal, Ronaldo. Desculpa, mas sabe como é que é, né? Ronaldo! É o Z... Como é que é o nome? Era... Zina. Zina. Ronaldo! O inimigo controla dois objetivos! Nossa Senhora! Você passou na frente, Neses! Você que me matou? Você me trollou, não. Eu não te mato, não. Você que me escuta a sua vida aí. Você mesmo escuta a sua vida. O que? O que? Me respeita, rapaz. O foda da doze de fazendeiro que você não tem em segunda chance. Você desova os dois tiros e abraça seu destino. Mas é isso ali. Doze de fazendeiro. Faz o seu, tá ligado? Tô na B, tô na B. Nossa, é muito difícil, velho. Eu preciso pegar outra arma, porque só com a pistolinha fedorenta tá muito ruim. Mas aqui você fica bem mais lento, viu? Com duas armas. Ah, não tem problema. Eu já morro mesmo. Pelo menos eu vou conseguir matar os caras. Tá de sacanagem comigo. Vou jogar uma granada aí dentro. Joguei. Pode jogar. Fica entrando aí, vou te ajudar. Traz você, Ogro. Aqui, ó. Acabei de matar um cara. Obrigado. Salvei sua vida. Salvei sua vida. Doze de fazendeiro. Doze de fazendeiro. Gostosinho. Já era mesmo. Doze de radar pessoal. Doze de radar pessoal. Um sniper lá no final. Eu tenho minha pistola. Eu vou pegar esse sniper. Na coragem. Já tá deitado mesmo. Me pegou. Tô contigo. Valeu tio Leo, tamo junto. Tô contigo. Tio Leo. 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 Vamos pegar B. Não saiu meu tiro. Que ódio, velho. Eu sentei o dedo nessa porra. E não saiu meu tiro, velho. Que agonia. Aquele input lagzinho. Bora pegar B. Bora pegar B. Cadê? Cadê? Tão me rushando tio Leo. Capturamos B. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou me enhorcar. Matei. Saca só o que eu vou fazer, velho. Vai ser cruel. Oh! Dois pra atender. Levou. Levou a criança. Oh! Levei outra. É dois tiros. É dois tiros e um reload. Eu preciso de... Slight of hand, que chama. E aí tio Leo. Seja bem-vindo, velho. Tio Leo. Tio Leo apareceu aqui. Tio Leo é gente boníssima, velho. Tio Leo. Tio Leo. Firmeza demais. imigo. Tio Leo. Tio Leo. Nossa, tomei. Live do Bruneira... Ogulho usando arma de Taurus. Tá travando... Beleza. T possession. Forja Thaunos é o servidor lá nos Estados Unidos. Fio, vou ser o Mike Camper do mundo aqui, que é curva e shotgun combina. O cara vem fazendo a curva de dentro. Ah, tem um cara na esquiadinha ali dentro. Que tipo de overwatch é esse? Oi Sakura, sua linda. Sakura, tchau. É maravilhoso. Doze de fazendeiro ruins. Fiquei sabendo que você provavelmente tá jogando esse overwatch aqui, é verdade ou não? É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade? Conta pra mim, é verdade ou não? Ganhou ou não ganhou esse overwatch aí? É verdade. Vai jogar comigo com o ogro ou não? É verdade. Doze de fazendeiro. Conta pra mim. NVIDIA brotou na minha live hoje, tacou aqui na minha cara. Sabia, sabia. Quem? NVIDIA? NVIDIA. Vai jogar com a gente ou não vai? Tô jogando eu e o ogro aqui ó. Era o mesmo cara, ele veio devagarzinho né Brasil? Tomou de novo. Daí eu e o ogro fazendo raiva no meu time. Tô fazendo raiva não, tô de shotgun aqui bonitinho ó, na curva. O mesmo cara vai vir de novo, vai tomar de novo. Doze de fazendeiro é muito grosso velho. Então é muito grosso. Eu tenho dois tiros e depois eu abraço a morte. É isso. Se vier mais de um eu tô morto. Garantido. Agora que é divertido ele vir de novo. Ah, sai de sacanagem comigo. Você tá indo nessa época. Ela começou a recarregar e eu não tive como eu trocar de... Comprar pistola. Ah, é porque eu perco ação quando eu tô pulando no... Nossa, eu joguei mal demais. Eu estunei o cara e eu resolvi. Ah, achei que esse cara tinha morrido. Mandou instalar no meio da live. Não vou porque eu não pude colocar a placa ainda. Minha fonte não aguenta. Acho que entrega só a segunda. Ai meu Deus. Que desespero velho. Imagina você ter uma 20, 70 parada porque sua fonte não aguenta. Nossa. Que desespero velho. Nossa, eu ia ficar muito desesperado velho. Muito triste, muito desesperado. Ah, para. Tem um cara escondido dentro da B velho. Engaixado velho. Vou tirar esse revólver da minha vida. Nunca mais vou usar essa merda. Que desespero mano. Tá 20, 70 do lado assim esperando você jogar um COD e você não consegue porque... Toca aquela música assim. Tururu. Sim mano. Sete Naruto Sumi. Imagina, é tipo você ter uma ferramenta grandona e não ter sangue suficiente para encher ela. Você tá falando de... Do ação de sangue eu não entendi. Tô falando de... Tô falando de... Tô falando de transfusão de sangue. Transfusão de sangue. Foi o que eu disse. Aquele aparelho grandão. Entendi. Doce fazendeiro. Inimigo no prédio destruído. Inimigo no prédio destruído. Não. É o mesmo cara. Era o mesmo cara. Era o mesmo cara. Ahahahah. Tava lá. Era o mesmo cara velho. Tava lá onde a gente trocou tiro da última vez. Ah! Vocês viram que eu gastei os dois tiros no cara? No. Que maluco que explodiu. Esse é ruim da dor de fazendeiro. Mas era muito grossa. Gostei. Vamos lá, vamos lá, bravo de novo. A gente tá ganhando ou tá perdendo? Tá perdendo. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Perdei. Doze de fazendeiro. É o véio da doze, é bravo mesmo, Braudinho. Calma que minha doze ainda não tá equipada, velho. Na hora que ela ficar naquele jeitinho que eu gosto, aí o bagulho vai ficar doido. A minha também não tá não. Eu tô aqui só fazendeirão. Eu mato um e aliso meus bigodes. E dou um tapa na cadela. Eita! Como é que é? Sexta-feira. Vixi! Vai encarregar a doze. O cara morreu, o cara morreu. Iremos alvo. Caralho, o ogro tá matando essa doze. Vem mais, vem mais. Vou mandar um vant aqui pra galera. Vant. Vant. Falou! Doze de fazendeiro! Ai, deu ruim. Ai, fudeu que eu só tinha uma bala na doze. O cara baixou ali, ó. Ele tomou o teste e baixou. Tô venenada. Que tipo de Battlefield é esse? Esse é o jogo do ano, Neves? Não, o jogo do ano vai ser Overwatch 2, velho. Overwatch 2, jogo do ano. Não pode esperar. Vocês vão ver como todo mundo vai ficar assim. What the fuck? Esse jogo lindo, maravilhoso, Overwatch 2. Quando Overwatch 2 sair, você puder criar seu personagem, jogar um MMO. Você vai falar assim. Meu Deus, por que eu não joguei isso antes? Porque eu não tinha. Mas não. Doze de fazendeiro. Dança da manivela. Respeita a minha doze de fazendeiro, rapaz. Doze de fazendeiro. Valeu, mano. Ah, guri. Desgraça. Um tiro e na morte. Pimenta, quando eu falei que o Overwatch ia ser o jogo do ano, antes da Blizzard lançar, todo mundo ficou memória. Ai, que jogo do ano quebra? A Blizzard nunca fez um FPS. Cara, tem um cara aqui chamado Zé Manivela, que tá falando essa dança aí. Jubote! Hum, grande beijo pra você. Caraca, até a Jubote apareceu. Olha lá o Neves, olha lá o Neves, a Globo ali, ó. Ih, 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 ih. É, sai fora, para de rir, diabo. Essa aí vai pro YouTube. Vou lá, vou mandar no canal, vou falar assim. Neves apareceu na Globo e olha no que deu. E aí